O que, o que? Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a porra toda É só você fazer dorão, dorão na cama Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a porra toda É só você deixar minha cobra morder só uma piranha O que, 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 o Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a porra toda É só você fazer dorão, dorão na cama Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a porra toda É só você deixar minha cobra morder sua piranha Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de cachorra